Noite Sirena Meus pais conversando na luz do luar Eu bem pequena ficava escutando e contando as estrelas A lua cheia enchia de prata, de sombra e segredo As cachoeiras, os campos, as matas e o céu de veneno Bem de manhã galopar minha égua laça E chegar a qualquer lugar onde essa estrada vai dar Perto do rio que andava comigo Por todas as curvas da estrada e da vida Meu velho amigo que o tempo afinal separou na partida A lua que andava com o tempo afinal A lua cheia enchia de prata, de sombra e segredo As cachoeiras, os campos, as matas e o céu de veneno Bem de manhã galopar minha égua laça E chegar a qualquer lugar onde essa estrada vai dar Perto do rio que andava com o rio que andava comigo Por todas as curvas da estrada e da vida Meu velho amigo que o tempo afinal separou na partida Hoje a saudade me enche de sonhos, tristezas e medos Meu pai se foi e quem sabe amanhã seja a vez De veneno выдus, de veneno De veneno, de veneno Veneno, de veneno De veneno, veneno De veneno Amém.